e normalmente para andar na música devagar é só fazer pose e câmera lenta tá como nós anda normal anda normal né só que nós vamos tentar andar câmera lenta então na câmera lenta primeiro nós temos que colocar pose e anda câmera lenta depois faz mexida batida que chega na música tá vamos lá então anda devagar pode virar só andando na música chega batida que eu sento ela eu destaco ele posso destacar no ombro como posso destacar na cabeça no quadril no pé tá usando andar lento anda lento anda gostosa e charmosa sempre charmosa chegou batida nós vamos fazer nós não sabe a batida que vai chegar vamos tentar sentir o nosso sentimento com a mesma música tá podemos virar também tá vamos lá 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 Amém. Amém.